Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Receita para Todos os Gostos. Vamos para mais uma receita. Então eu já quero pedir para você, se você gostar desse vídeo, não esqueça, dê um like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo, ok? Então vamos conhecer os ingredientes para esta receita? Então a gente vai precisar de 400 gramas de farinha de trigo, 500 gramas de açúcar, vamos precisar de uma xícara de chá de coco ralado, 100 gramas de manteiga, vamos precisar também de 50 gramas de queijo ralado, 8 ovos e vamos precisar de 1 litro de leite. Vamos preparar a nossa receita. Aqui na tigela eu vou estar colocando a farinha de trigo, vamos acrescentar o açúcar, eu vou estar colocando na descrição do vídeo a quantidade de cada ingrediente, vamos colocar também o queijo, aqui eu estou usando o queijo parmesão e vamos acrescentar o coco ralado. A gente vai estar misturando esses ingredientes secos, tá? Para a gente estar acrescentando os outros ingredientes. os ingredientes secos já estão tudo muito bem misturados, então agora a gente vai acrescentar a manteiga, eu estou usando para esta receita 100 gramas de manteiga. Vamos acrescentar também os ovos. Aqui eu estou usando 8 ovos, agora a gente vai misturar tudo muito bem misturado, aqui a manteiga e os ovos, para a gente estar acrescentando os outros ingredientes. Já está tudo muito bem misturado, aqui a manteiga e os ovos. Então agora a gente vai acrescentar o leite, a gente vai colocando aos poucos. Para esta receita a gente vai usar 1 litro de leite, então a gente vai estar fazendo assim, a gente vai colocando aos poucos, misturando, tá? Até encorpar todo o leite. Já está tudo muito bem misturado, vamos acrescentar mais leite. A gente vai estar acrescentando aos poucos, esse litro de leite, tá? Vai ficar uma massa bem líquida, tá? Mas vai ficar muito gostoso esse pudim, é uma delícia. Então faça aí na sua casa, você vai gostar muito de fazer esta receita. Olha como é que está ficando a nossa massa, já está tudo muito bem encorpado, mas ainda falta mais leite. A gente vai estar colocando aqui o restante, misturando. Vamos colocar todo o leite. E vamos misturar tudo muito bem misturado, já para a gente levar para assar. Vamos colocar o restante do litro. Então esta receita, é uma receita muito fácil de fazer e fica muito deliciosa. Pronto, agora a gente vai só misturar tudo muito bem misturado. Olha, nossa massa já está no ponto, tá? Ela fica assim, ficou a massa bem líquida. Olha, ficou ótima. Então agora a gente vai colocar na forma caramelizada. Então eu já estou com esta forma bem caramelizada, tá? Olha como ficou. Ficou bem caramelizada. Então agora a gente vai estar colocando a massa do nosso pudim aqui e levar para assar. Então a gente vai colocar a nossa massa aqui dentro desta forma. Eu vou colocar aqui com esta concha, para não correr o risco de derramar, tá pessoal? Olha, eu vou colocar toda a massa aqui e a gente vai assar este pudim em banho-maria. Já coloquei toda a massa aqui na forma caramelizada. Olha, ficou assim, tá? Então agora a gente vai levar para assar em forno 180 graus em banho-maria, tá? Então quando estiver assadinho, aí eu volto aqui para ver como ficou o nosso pudim. Olha pessoal, o nosso pudim já está assadinho. Então agora eu vou virar ele, tá? A gente vai passar a faquinha aqui nas laterais, para facilitar de virar, tá? Olha, aqui no meu forno ele ficou 1 hora e 25 minutos no forno assando em banho-maria, tá? Olha pessoal, nosso pudim já virei. Olha, ficou maravilhoso esse pudim. Gente, é muito gostoso. É um pudim delicioso, esse pudim de padaria. E muito fácil de fazer. Não precisa bater no liquidificador. Rapidinho a gente já pronta. Então agora eu vou tirar aqui uma fatia, para a gente ver a textura desse pudim. Vamos tirar aqui uma fatia. Olha, olha que delícia, olha, ficou maravilhoso. Olha gente, como ficou. Eu tirei essa fatia, coloquei outra fatia aqui no pratinho. Olha gente, olha a textura desse pudim. É muito gostoso, é muito delicioso mesmo, olha. Então pessoal, faça aí esta receita. Você vai gostar muito, tá? De fazer esta receita. Tá? É uma receita muito fácil de fazer. Já quero pedir para você, se você gostou desse vídeo, dê um like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal. Ative o sininho de notificações na opção todas, para você não perder nenhum vídeo, ok? Você vai ficar notificado de todos os vídeos que eu colocar aqui no canal, ok? Um abraço e um beijo. Fica todos com Deus e até o próximo vídeo.